Oi! Oi! Fala quem que parou aqui agora? Vamos passear? Vamos passear? Meus amores, vou começar o outro vlog aqui pra vocês, né filha? Continuando a nossa viagem aqui, a gente deu uma pausa agora pra poder ir no banheiro e pra ir aqui no restaurante que tem aqui, ó, que é uma churrascaria. Não sei se vamos almoçar já, eles estão resolvendo ainda, a gente quer ir lá ver o que que tem de bom lá pra comer, né filha? E a Laurinha, gente, onde ela vai agora? Tá com uma mania de levar a bolsinha dela. Cadê sua bolsa? Ela fica agoniada quando eu paro. Vamos lá, vamos lá levar o papai. Vamos ver se o povo tá cansado ali, todo mundo que tá dirigindo, tá cansado. Tá cansado, povo? Tá cansado? Olha, ó, minha bunda tá quadrada. Eu tô quebrado já. E você lá, tá cansado? Eu tô velho, eu tô velho. Tá de boa, né? Tranquilo. Tranquilo. Tá com dor bem aqui no ossinho, ó. Bem no ossinho. Tá só o comecinho, né gente? Falta quantas horas pra Curitiba que você falou? Só cinco. Só cinco horas? Cinco horas. Coisa linda, né? Já andou quantas? Já andou quantas? Cinco horas. Cinco horas também. Ela deu tão sorriso pra mim. A Laurinha, agora eu sei porque que ela pegou a bolsinha, amor. Porque ela vai pagar a conta. Vai, tem que pagar, né filha? Fala assim, fala assim, eu tô indo embora, fala, eu tô indo embora, fala que eu tô indo embora. Vamos embora? Vamos? Vamos? Bora? Toca na mão do papai. Vamos. Toca aí, amor, toca aí na mão dela. Toca aí. Toca aí. Toca aí. Tudo isso é felicidade, gente, que vai pra casa. Ela quer que eu dou a mão pra ela. A mão? Vamos, 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 vamos. Vamos comer. Tu vai, papai? Organa. So, why keep playing boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You touchy sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore. Oh, no. Because you only bring me down. Só consegui voltar pra gravar pra vocês agora Até porque também a gente só tava viajando, viajando Não tinha o que ficar gravando pra vocês toda hora Mas já estamos em Curitiba Agora é 10 e pouco da noite, gente Olha o horário que a gente veio chegar em Curitiba E a gente já tá num hotel aqui A gente caçou bastante hotéis aqui em Curitiba Pesquisamos bastante e achamos um bem legal aqui O cara daqui foi muito gente boa com a gente O quarto que o Baia Pritá é lá na frente E aqui o nosso é bem no fundo É o último quarto daqui E os meninos ficaram com o quarto de solteiro lá no fundo também A Laurinha, gente, ela tá impaciente A gente vai dar um banho nela agora Porque daqui a pouco a gente vai sair pra comer Porque estamos mortos de fome E aqui eles tão aqui, ó Oi, gente Já está instalado, Reginaldo? Olha só, gente Vou mostrar pra vocês assim, meio por cima Só pra vocês entenderem como que é o quarto, ó Aqui tem a cama de casal O Reginaldo já está capotado Que não aguenta mais dirigir Aqui tem um guarda-roupinha assim, ó Guarda-roupa Aqui tem uma televisão pequenininha Parece o quarto do Exorcismo O quê, Reginaldo? Isso aqui é um filme de terror, esse quarto Dá pra fazer um filme de terror Gente, estamos todo mundo assombrado com esse hotel Mas daqui a pouco eu explico uma coisa pra vocês Pera aí Ali tem o ar-condicionado daqueles modelos dentro Estou falando pra você que é... Ó, se você for ver Lembra da cena do Exorcismo? Fala, Reginaldo, senão eu estou com medo Gente, aqui tem o frigobar Daquele modelo bem antigo Eu estou falando pra você Uma televisão do modelo bem antigo Se a balinha pegar e falar assim Mãe, eu vou começar a falar sozinha no canto Aí eu vou sair correndo Ai, Reginaldo, para de falar besteira Aqui tem um banheiro Banheiro bem legal, gente, ó Bem espaçoso Vou dar um banho na largura Porque ela está impaciente O que foi? Hã? Sabe uma coisa que está me deixando com medo? É que essa menina, ela não para de falar Bicho, gente É sério A gente já está com um pouco de medo Porque esse hotel, tipo, ele é bem legal Mas ele está bem estranho Sabe aqueles móveis bem antigos? Dá pra perceber, né, gente? Tipo assim, os móveis meio antigos A gente já está meio assim Achando meio de terror Eu estou tão cansada, né? Hã? Nada é mesmo, mas eu estou tão cansada Que eu vou capotar E a Laurinha, ela está olhando para todos os cantos Falando O bicho O bicho Então você parte, você está mamãe Não tem bicho aqui, tá bom? Não tomar banho? Olha a sua cabeleira Ai, meu Deus do céu Improvisamos um banho nesse neném Agora eu estou chelosa, né, filha? Gente, a única coisa que está faltando É roupa mesmo Olha a situação do meu cabelo É roupa mesmo É roupa mesmo Porque a gente decidiu não descarregar a mala Porque é muita bagagem, gente É muita coisa Aquele carro O que foi, amor? Aquele carro Vocês viram lá o tanto de bagagem que tinha naquele carro Então a gente decidiu nem mexer Mas eu tinha trazido assim na bolsa Para a Laurinha, ó Um pijama Esse daqui era para ela dormir, gente Então eu coloquei nela uma blusinha de frio Uma calcinha de moletom E uma meia, gente Essa meia que não derrape Que dá para ela pisar no chão, tá vendo? Que ela ama, né, filha? Olha a alegria dessa criança por estar no chão Eu acho que ela não aguentava mais ficar dentro do carro Olha isso, gente Ela está rodando esse McDonald's todinho Também, né, filha? Dois horas dentro do carro, né? É? Está feliz da vida, né? Olha isso E eu vou deixar ela gastar bastante energia Para quando chegar lá no hotel Ela capotar e dormir Para a gente poder descansar também Gente, o Reginaldo Ele está tão cansado Mas tão cansado Que ele decidiu nem vir aqui no Burger King No McDonald's E aí eu vou comer aqui com eles E eu vou levar o lanche do Reginaldo lá para o hotel Por que eu não vou sozinha E vou lá levar, gente? Porque aqui é muito perigoso O Reginaldo já falou mesmo Para mim tomar cuidado E não ficar andando na rua, gente Mais de quase meia-noite Sozinha na rua Com a Laurinha no colo Então eu vou ficar aqui com eles E depois eu levo o lanche do Reginaldo Você está apontando o quê, amor? O que você está apontando? Olha a alegria dela Olha isso Você vai encher Isso não pode É perigoso Está estourado Está bom? Tá E aí, Pri, está cansada? Cansada? Com a cara dela Muito, gente Não está aguentando mais Eu só quero dormir E não vai chegar logo em Floripa Logo em Santa Catarina, né? Isso aqui eu fiquei apaixonada Porque a gente está em Curitiba Imagina lá Gente, sabe o que eles estão impressionados? Com a cidade grande Porque São José do Rio Preto Já é grande Só que aqui é muito maior Então eles estão impressionados com tudo O que é isso, meu Deus do céu? O que é isso? Isso tudo é energia Que você tem que gastar ainda hoje A gente vai comer aqui agora Então eu peguei os dois combos do Big Mac, gente Eu não sei nem falar os nomes Dos lanches aqui do McDonald's Peguei dois combos do Big Mac E eu estou andando aqui atrás da Laurinha E aí vou levar o Reginaldo, gente Acho que é só esse tipo falar pra vocês O que é isso? Que você tem que gastar ainda Quando você está assistindo A gente vai receber Um abraço Um abraço Tocai Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A Laurinha vem gravar até aqui no banheiro, que tá um pouquinho mais claro, porque a Laurinha ainda tá dormindo. Deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês. Ela ainda está dormindo. O Reginaldo foi acordar os meninos, deixa eu ver se ele tá por aqui. Ele foi acordar os meninos lá no fundo, gente, ó. Vamos tomar aquele café agora, gente, olha só. Aqui o próprio hotel já disponibiliza. O café da manhã. Olha as delícias. Desse que a Laurinha eu vou dar uma fruta pra ela, gente. Vou dar também um iogurte, alguma coisa, que tem um suco. Os homens estão ali. Gente, já chegamos em casa. Acabamos de chegar, gente. E eu queria falar pra vocês que... Eu já vou atrás de candida, viu? O primeiro lugar que eu vim foi na minha cozinha, gente. Vocês não tem ideia do quanto essa cozinha está meio suja, gente. Meio suja, meio bagunçada. Ah, dois meses aqui é o que, hein? Dois meses, gente. Aí sabe o que eu vou fazer agora? Se tivesse limpo, eu ia até estranhar. E aí, detalhe, peraí, ó, detalhe. Não tem produto de limpeza, não tem comida, não tem nada. A gente vai ter que ir no mercado agora. Só que antes de ir no mercado, eu quero mostrar pra vocês a realidade. Vocês lembram da última vez que eu mostrei a realidade? Vocês adoraram? Então eu vou mostrar de novo como que tá, pra depois vocês verem o resultado da nossa faxina. Tá pronto a faxina, gente? Mas eu faço a faxina, ó. Tô pronto. E a minha mão tá coçando pra fazer logo essa faxina. Olha isso aqui, gente. O balcão tá só a poeira. Vocês não têm ideia. Porque eu acho que na câmera não tá dando pra ver a poeira. Mas esse balcão só está a poeira. Aqui na pia, ó, tem uma louça. Eu acho que essa louça que o tio do original tava usando, ó. Ele lavava e colocava aqui. Mas olha a sujeira desse fogão. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha a janela. Olha o galão de água. Está me dando até um desanimo máximo. Eu vou animar daqui a pouco. Gente, olha aqui. Que eu mostrei pra Pri. Olha as panelas novas, gente. Que eu não vi ainda. Não vejo. Olha, primeiro eu vou limpar a cozinha. Primeiro eu quero deixar tudo limpinho. Do meu jeito que eu gosto. E aí depois eu vou que extrair ali nas panelas, gente. Olha que coisa boa. Mas tá bem vazio, gente. Olha isso aqui. Olha o armário de comida. Olha a situação. Além de não ter nada, tá uma sujeira. Olha aqui. Olha o armário de comida. A situação tá feia, gente. A situação tá feia. Eu tô no mercado agora. Abastecer essa casa. Banheiro. Será que eu não tenho muito o que mostrar? Gente. Realidade pós-viagem. Olha do que ela olhinha tava com saudade, gente. Olha a cara dela. Tava saudade do seu palo, né, seu amor? Olha a cara da felicidade. E olha só o que ela já fez com os brinquedos, né, gente? Porque não tava arrumado, mas também tava tudo na parte da escada. Ela já tava tudo pela sala. Ó. Ela tava com saudade dela de tudo aqui. Gente, já estamos dando um prato aqui nessa cozinha. O Reginaldo tá me ajudando muito ali. Daqui a pouco eu vou falar da parte da faxina. Mas agora eu quero mostrar pra vocês que a gente já foi no mercado. Compramos o essencial pra gente passar, pelo menos hoje, gente, até a noite. Foi o quê? Arroz, feijão, sal. Tem suco, tem tempero. Tem da Nônia e da Laurinha, gente. Todas essas coisas assim, ó. A base que a gente precisava pra passar hoje. De suco, comprei uma salada pra mim fazer uma salada de alface. E os mais importantes, que é os produtos de limpeza, gente. Que não tinha nada. Peguei uma caixa de sabão em pó da Grande. Peguei uma maciante, um desinfetante pro chão. Peguei aqui pasta de dente, sabonete. Bom bril, pra até esfregar o chão. Bom bom bril, gente, porque a situação tá feia. Eu peguei esse produto aqui, ó. Pra tirar a gordura do fogão. Pra tirar a gordura do exaustor também. Aí aqui tem um litro de câncer, gente. Maior que eu achei lá, ó. Cinco litros. Porque o trabalho vai ser grande. Aqui tá o meu mope, porque eu já tava com saudade do meu mope. E aí, gente, o que eu fiz aqui, ó. Eu limpei o fogão. Mas lembrando que não é o faxinão que eu quero fazer. Eu só limpei o grosso pra eu poder cozinhar em cima dele. Aí lavei aqui também a pia, dei uma lavada. O Reginaldo, ele já tá limpando os armários. Que tá dando até agonia, né, amor? Tá uma gordura grudada com poeira. Então ele tá dando trato com carinho também. Ele tá fazendo a faxina pesada no armário. E eu vou fazer o arroz enquanto isso pra gente poder comer. Passou o almoço, gente. A gente foi pro mais prático, mais rápido pra hoje. A gente comprou essa lasanha aqui, ó. Eu comprei cinco caixinhas dessa daqui. Eu tô fazendo no micro-ondas já. Já tem duas fazendo no micro-ondas. E vou fazer um arroz branco. E uma salada de alface, que é só pra gente poder ir se virando. Enquanto a gente tá aqui fazendo tudo isso, gente. A Pri e o bairro estão lá no andar de cima. Eles estão ajeitando o quarto que eles vão dormir, que é o quarto da Laurinha. Então a Pri pegou um pano, pegou algo que ela tá passando no armário pra ela poder guardar as roupas dela. Guardar as coisas dela e deixar já ajeitado também. O Reginaldo já jogou o sapório lá no banheiro de cima. Que é esse produto aqui, ó. Vocês sabem que isso aqui é muito bom, né, gente? E Cândido também. Então ele jogou lá no banheiro de cima pra deixar de molho. Já esfregou. Você deixou mais tempo de molho, né? E aí depois a gente vai lá e termina de lavar, lavar o azulejo e tudo, gente. Até que tá andando o processo aqui, tá andando. E o mais importante é almoçar, porque a gente tá morrendo de fome, gente. Gente, vou falar uma coisa pra vocês. Já estamos bem adiantando a faxina. Olha essa minha situação. Sério, ó. Do jeito que eu viajei, eu tô ainda. A gente almoçou, a gente continuou faxinando. Lá embaixo já tá quase tudo pronto a cozinha. Mas o porquê que eu não tô filmando pra vocês detalhadamente a faxina? Porque é tanta coisa pra fazer que não tá dando pra filmar com musiquinhas rápido que a gente sempre faz. Mas calma que semana que vem vai ter vídeo de faxina do jeito que vocês são acostumados a ver, que é detalhadamente. Hoje eu quero focar mais na bagunça pra vocês verem realmente como que tá a situação. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora o meu quarto. Olha aqui a situação dessa varanda, gente. Olha isso aqui, parece que caiu um tsunami aqui nessa varanda. Eu tirei o tapete do meu quarto, ó. Eu vou lavar ele. O outro tapete da sala eu já coloquei na máquina pra lavar, ó. Esse aqui é o que tava no meu quarto, lembra? Eu coloquei lá por aqui por enquanto, enquanto o outro lava. E esse aqui é do quarto da Laurinha, eu deixei aqui também, por enquanto. Olha só a situação. Olha isso. Até que não tem tanta bagunça, é mais a sujeira mesmo, ó. Isso aqui tudo é de recebido. Que antes de eu viajar eu acabei tirando a roupa pra me levar. Eu joguei os papéis no chão do mesmo jeito que eu deixei. Ele está. Olha aqui, gente, entra muita poeira. Olha isso. Vou ter que tirar as cortinas, vou tirar tudo. Vou limpar esse guarda-roupa ainda. Primeiro de cima eu já lavei, deixa eu acender aqui. Ó. Já dei aquele talento. Tá tudo limpinho. Gente, esse é azulejo. Vocês não têm ideia como ele tava escuro. E olha só como ficou limpinho. E sabe o que que limpou? O sapório, gente. O sapório foi milagroso pra tirar a sujeira aqui do azulejo. Olha só, ficou bem limpinho. Quero finalizar esse vídeo agora mostrando pra vocês o resultado. Antes que fique mais escuro. Porque já está chegando o fim da tarde, gente. Olha isso. E a gente estava aqui faxinando até agora. Olha só. Aqui é o quarto que a Pê vai ficar. Ela acabou de terminar de limpar, ó. Aí eu falei pra ela colocar esse tapete aqui. Pra ficar mais gostoso. Ó. Tá tudo organizadinho, tudo limpinho, gente. Não tem nada, nenhum defeitinho. Aqui, ó. Eu já tinha falado pra ela. Ela limpou o guarda-roupa e colocou todas as coisas dela. Aí ela organizou bem bonitinho. As coisas da Sofia, as coisas dela. Porque aí fica mais prático pra eles. Eles se sentem mais à vontade. Aí fica tudo organizadinho. Olha só, gente. Capricho. Ela organizou tudo. Ficou tudo lindinho. Tudo arrumadinho. Agora daqui do quarto dela. Olha a visão pro outro quarto, gente. Olha só. Isso significa paz, gente. Paz no interior, tudo limpo. Olha, acabei de terminar aqui, ó. Me peguei o corredor. Já vim aqui pro quarto, ó. Já forrei o lençol aqui. Limpei todo o guarda-roupa. Limpei o chão, gente. Pensa numa coisa gostosa. Amanhã o Reginaldo vai colocar essa escada lá no sol. Então, porque eu não quero ela aqui no quarto. E aí lá fora também tá tudo limpinho já, ó. Agora, gente, eu só vou colocar esse tapete pra lavar e amanhã eu coloco ele aqui no quarto. Que vocês lembram que é bem aqui nessa região que ele fica, né? Vai ficar tudo limpinho. É com essa situação que eu vou finalizar o vídeo pra vocês, gente. Porque eu estou muito cansada. A gente ainda vai limpar o andar de baixo, só que já tá ficando escuro. E a imagem do vídeo não vai ficar boa. Então, o que que eu vou fazer? A gente vai limpar. E aí no próximo vídeo a gente mostra pra vocês quanto ficou lá embaixo. A gente vai continuar mostrando pra vocês nossos dias. Nosso dia aqui na nossa casa é que tanto vocês como a gente tava morrendo de saudade. Eu tenho certeza que daqui pra frente os vídeos vai ser top. E a gente vai recompensar todos os vídeos que faltam no canal pra vocês, tá bom? Então, fiquem ligadinhos que essa semana tem compra do mês. Essa semana tem faxina. Essa semana tem compras pra casa. Tem muita novidade, gente. Tem a estreia das minhas panelas. Tem receio. Então, fiquem ligadinhos, gente. Ative o sininho aí no canal pra você não perder a notificação dos próximos vídeos. Siga a gente no Instagram pra você ficar por dentro de todas as novidades. Que a gente tá filmando story bastante lá pra vocês. Ignorem a minha beleza interior. Que isso daqui é a realidade de faxina, tá, gente? Olha só. Foi rara as vezes que eu me mostrei assim pra vocês, viu? Foi rara. Olha a minha situação. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se inscreva no canal se você é novo por aqui. Deixa aí seu comentário que é muito importante, tá bom? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho